Arlindo Planas, continua chovendo aqui em Maringá e a notícia que você tem agora é de fora. De qual cidade, Bruno? De Apucarana, Sal. Isso porque quando não é a chuva que causa alguns estragos, como aconteceu aqui, que a gente acabou de mostrar, também tem outros itens, outros fatores que podem causar. Nesse caso, a linha Apucarana foi uma retroescavadeira, viu? A gente vai ver as imagens aí, quando o maquinário, ele desceu pela rua, teria tido um problema mecânico, desceu de ré e atingiu em cheio os muros de duas residências ali da cidade. Além de acabar destruindo os muros, causando o maior prejuízo, bateu também em um carro que estava estacionado, até o motorista estava dentro, ele foi atingido principalmente na parte das costas, mas ele disse que estava bem e recusou o atendimento. Então, nesse caso, ninguém ficou gravemente ferido, somente nesse caso do motorista. Porém, claro que o prejuízo, aí imagina, né? A sua casa está tranquila, inteirinha de um dia e, de repente, no outro, os muros aí, dessa forma como ficaram por conta dessa retroescavadeira que atingiu o local. A informação é que esse maquinário, ele estava sendo utilizado por uma empresa terceirizada para prestar serviços a Sanepar, a linha Pucarana, quando esse problema aconteceu e aí os muros acabaram sendo derrubados. Agora, a empresa, né, que é dona dessa retroescavadeira, se comprometeu aí a consertar, a partir de hoje, se a chuva permitir, o muro dessas duas residências, a linha Pucarana. Um estrago grande para essas casas, né, Sal? Fartou freio aí na máquina, na máquina ali, desceu de ré e arrebentou com tudo. Ainda bem que não teve vítimas, né? A empresa lá provavelmente estava fazendo alguma obra lá no bairro e vai ter que fazer o conserto do portão do carro e dos muros também ali, que a destruição foi bastante grande. Obrigado, Bruno. Já, já eu volto com você.